Aí é o Capitão Robs, quer dizer, Capitão Robs não, Robs é recruta, né? Conscrita, conscrita. Alexandre Capitão, conscrita, é? Então tá bom. Bom, o Capitão é um cara que tem conhecimento de luta em pé, tem boa noção de distância lutando, todavia é um cara que vem do Jiu-Jitsu, ele voa, é um cara que voa, mergulha bem nas pernas, né? É, pra derrubá-los, colocá-los pra baixo, se movimenta bem no chão, golpeia o tempo inteiro, sempre que tem brecha tá golpeando, usando o grau de empalde, é, sabe jogar por baixo também, fazer guarda, e é importante ressaltar que ele vem de uma boa sequência de vitórias, tá num bom momento, é um cara cascudo, casca grossa, mas tem um adversário duro pela frente também, então eu acho que é mais uma luta que vai ser de bom nível. E você, amigo, assinante do canal Combate, quer se tornar um verdadeiro lutador de MMA? Então acesse agora combate.com.br desafio e participe do nosso game espetacular Desafio Combate. E você acompanha a preparação aí do Alexandre Capitão, representando a Orion Fight Camp. Ele vai encarar o Thiago Passos da Bola, do time, os dois vão se enfrentar na categoria 6x6. E na sequência, a luta principal, Idemar Marajó e Heather Jones, os dois, fazendo o primeiro duelo das quartas de final do GP da categoria até 84 quilos. Daqui a pouquinho você vai conferir ao vivo, na íntegra, com exclusividade aqui na tela do canal Combate, o seu canal de lutas. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha nessa transmissão aqui direto de Itu, em São Paulo. Você pode fazer parte da nossa transmissão através do Twitter, arroba canal Combate. Mande suas perguntas, tire suas dúvidas aqui com o Luciano Andrade, você que está ligado, ligado, curtindo o Jungle Fight número 41 aí em todo o Brasil. Está posicionado ali no corneiro azul com o Alexandre Capitão. Vamos mais uma vez com o Marcos Braga. Com o pintor na tela do canal Combate. E aí, Luciano? Olha, Ross, o Thiago tem um bom cartel, está com nove vitórias e uma derrota, que foi para o duríssimo Ender Negão, inclusive foi no Jungle Fight, eu não me lembro em que são, mas enfim, perdeu para o Ender Negão. E o Thiago já vem lutando no Jungle há algum tempo, é um cara que vai para cima na trocação, que luta solto, mas também não é nenhum leigo no chão. Uma prova disso foi a luta dele contra o Rodrigo Ruiz, que é um cara duro, um striker, né? E na qual o Thiago finalizou bonito com uma chave de calcagar. Bom, essa luta aí, difícil apontar um favorito, eu acho que vai ser um duelo movimentado, e o meu palpite é que o Thiago vai tentar manter a luta no alto para ganhar na trocação, enquanto que o capitão vai buscar levar para o solo para vencer na base do jiu-jitsu. E o capitão, ressaltando, pratica jiu-jitsu, né? E o sábado, dia 4 de agosto, nós temos um encontro marcado com o UFC Maurício Shogun versus Brandon Vera, a partir das 5 da tarde, aqui na tela do Canal Combate. Um card com 10 vitórias e 3 derrotas. Natural de Manaus, no Amazonas, da equipe Orion Fight. Uma salva de palmas para Alexandre Capitão! Do outro lado, 65 e 900, 1,72m com 26 anos, um card com 9 vitórias e uma derrota. Natural de São Paulo, da equipe Bolado Team! Uma salva de palmas para Thiago Passos! Alguma dúvida contra a regra? Obedenço às minhas ordens, toquem as luvas, toquem as luvas, a seus corpos. Palavras do Douglas Aires, é o árbitro responsável pela condução da penúltima luta do Jungle Fight número 41, Thiago Passos e Alexandre Capitão, que hoje vão se encarar na categoria até 66 quilos. Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos, são as emoções e a adrenalina do Jungle Fight 41 na tela do Canal Combate. Direto de Itu, em São Paulo, o ginásio... Trudente de Moraes, começa chutando baixo aí o Capitão, recuou na hora certa, o Thiago Passos, o chute passou no vazio, o Thiago vai tentando cercar ali o Capitão, empurrar lá na tela da Arena Jungle, recuou um pouco, dá espaço aqui pro Capitão trabalhar, olha aí, caminha pra frente, soltou os golpes retos, acabou pondo o Thiago Passos com as costas na tela, o Thiago esgrimou. É, mas deu pra ver claramente que o intuito do Capitão com a sequência era se aproximar e cortar a distância pra botar pra baixo, né? Os golpes pararam na guarda, aí quando ele foi catar as pernas pra derrubar, o Thiago bloqueou muito bem. Você vê ali que o Thiago Passos já tá ali com o punho direito pra frente, da perna esquerda, tentando evitar a joelhada, agora tentou se afastar, manteve a pressão, joelhada pra cima do Thiago Passos, outra, e o Thiago consegue inverter. Põe o Capitão com as costas na tela, passa a barra ali, já deu mão com mão ali embaixo da perna direita, e vai botar pra baixo com muita facilidade, não aceitou a queda, bateu e voltou, já tá aí por cima trabalhando na meia guarda, vai tentando estabilizar por cima aí o Alexandre Capitão. É, mostrou uma boa base o Capitão, o Thiago Passos se apoiou ali no tablado, conseguiu cair por cima, e agora tá onde ele queria, que é no chão, jogando por cima, já tá indo pra montada, hein, Rod. E golpeando. E ele bate, ele é um cara que não fica só tentando fazer as transições, ele vai golpeando, e vai abrindo brechas e vai progredindo, conquistando posições melhores ao longo da luta. Conseguiu se livrar da montada. E olha, o Thiago Passos, e vai tentando pegar o pé do Capitão, o Calcanhar, olha lá, e tá encaixado. Tá tentando liberar, foi pro giro. Talvez pro leg lock, no leg lock, e tá acompanhando o giro, tá com a chave de Calcanhar, encaixada ali o Thiago Passos. E agora tá na quimora de pé, o Capitão, que alguns chamam de matalhão de pé, mas não encaixou. Quem tá com o golpe encaixado é o Thiago. Tá girando pra lá e pra cá, o Capitão, e tá acompanhando o giro, com a chave de Calcanhar, encaixada, acaba perdendo a posição o Thiago Passos. Pode fazer falta daqui a pouco. Posição norte-sul, tá aí por cima o Alexandre, o Capitão. Já vai pro braço, tentando armlock, laçando ali. O Thiago percebeu, puxou o braço, mas foi bem, o Capitão se defendeu bem também, tentou dar o troco com outros ataques, não conseguiu, mas tá na boa posição o Capitão. Pode tentar um bote no Makimura, no armlock. E olha lá, você vê que ele já... Tenta estabilizar aí na posição de 100 quilos, o Alexandre o Capitão, importante pra ele agora é manter, se manter por cima, golpeando. E o Thiago Passos tem que se virar ali por baixo pra defender. Deu o UPA, tentou sair da posição de 100 quilos, conseguiu, tenta ganhar meia guarda, agora vai tentando girar ali pra dentro do Alexandre o Capitão. Capitão aproveita a oportunidade pra envolver o pescoço do Thiago Passos, perdeu também ali, tava ensaiando uma guilhotina, acabou perdendo a posição, tá ali mais uma vez trabalhando de lado. Você vê que o Capitão aproveita pra golpear, como disse o Luciano, bate forte, bate doído, olha aí, entrando em cheio ali, o punho direito, agora trabalhando à esquerda e à direita, numa saraimada de golpes. E outra característica que dá pra perceber no Capitão é que ele tem posições justas, ele não dá muito espaço pro adversário, quando ele mobiliza, você vê que fica o peito grudadinho do adversário, o joelho grudadinho no corpo, ele não dá espaço, tem um jogo justo, olha o triângulo aí. Foi pra montada, nem vi essa transição pra montada, já encaixou ali o triângulo, tá ajustando. Vai ajustar, hein? Olha aí, ajustou o triângulo, situação complicada pro Thiago Passos, nesse primeiro round. E aí está, bateu, fim de papo, atropelou o Alexandre Capitão, atropelou o Thiago Passos, impressionante, impõe o seu ritmo no combate, desde o início do primeiro round, e sagrou-se vencedor com esse triângulo, mostrando muita técnica no chão, Luciano Andrade. Muito bem, mostrou muita técnica, ele conjuga três coisas, que pouca gente consegue conjugar, que é dar giro, fazer as transições, progredir de uma posição pra outra melhor, ao mesmo tempo, ele não dá muito espaço pro adversário, não dá brechas, que tem gente que dá giro, mas dá brecha. E ao mesmo tempo, ele usa o ground impound, vai batendo pra abrir caminho. E o detalhe no triângulo, ele foi muito bem ali por cima, puxou pra guarda, e você vê que no triângulo dele, um detalhe técnico, que muita gente erra, ele fechou na canela o golpe, ele não fechou na ponta do pé, que é uma coisa que dá espaço, pro adversário que tá levando o golpe, respirar. A perna direita dele, a batata da perna, foi na canela esquerda, e aí o triângulo fecha muito melhor, ou seja, é um cara que tem realmente, uma... E aí o resultado do penúltimo combate dessa noite. No primeiro round, aos 4 minutos e 5 segundos, vitória, por finalização, de Alexandre Capitão. Primeiro lugar, quero agradecer a Deus, por mais uma vitória, esse é o meu jogo de jiu-jitsu, montar pra baixo, finalizar, graças a Deus eu consegui. Quero agradecer as pessoas que, me incentivo pra estar aqui em cima hoje. Quero agradecer ao meu padrão, o doutor Jorge Nifesor, que me botou aqui nesse jungle fight. Quero agradecer ao Valide, pela oportunidade que ele me deu. E é isso aí, eu quero agradecer, quero o cinturão do jungle fight, até meia-meia. Valide, me bota com esse primeiro ano. Eu quero ele. Eu quero agradecer, aos meus patrocinadores, ao Xande, do Fast & Mark, ao Jorginho, essa vitória é nossa. Tô chegando aí em Manaus, pra gente comemorar, ao domingo da Frigelo, ao seu Silvino do ataque, ao seu Júnior, ao seu Luizinho, que ainda acardei, todo mundo assistindo, um abração. É nossa, é nossa, carboquímica, ao seu Beto Tassameco, que tá me assistindo. Tô chegando aí, seu Beto, essa é nossa. Bacana, olha ali no talão, comenta essa finalização. Comenta pra gente, essa finalização. Ah, essa é uma posição que eu faço bastante. Quando eu peguei nessa posição, lá em Manaus, o pessoal já falou, o Jorginho, todo mundo lá no bar da minha mãe, que tá me assistindo. A Sucurila Sois, já era. Quero agradecer a Búfala, ao seu Jean, ao seu domingo da Infocentro, ao Luiz Neto, da Stockmonos, ao meu patrão aí, Bozinho, da Chuvisco, ao Júnior Paraíba, ao seu Dantas, um abraço. Um abraço pro seu Nipo aí, todo mundo, galera. do Júnior Paraíba, do Júnior Paraíba, do Júnior Paraíba,